De gol. Eu tava aqui olhando a temperatura em Juiz de Fora, 23 graus nesse momento, uma temperatura até agradável, né? Então assim, acho que talvez também um local, um município menos frio, então talvez por essa razão a grama também está um pouco mais bem conservada. Olha o RT chegando e o gol. Gol da URT! Apareceu bem ali, né? Camisa número 11, Felipe Araújo. Recebeu na pequena área, passou pela marcação e bateu na saída do goleiro da equipe do Tupi, Robson, exatamente Robson. O 11 da equipe do Tupi, que é o Felipe Araújo, né? Robson, Robson ou Tomás. Vamos ver quem fez o gol ali, foi realmente ele, né? Foi o Robson, camisa número 11. 11! Fazendo o gol que abre o placar no Marelênio. É verdade, Vital. Robson, o Robinho, né? Está chegando ao seu oitavo gol no módulo 2 do Mineiro. É um dos atiretos da competição. Vai chegando, vai se isolando na atilharia, na verdade, agora com oito gols. Vai fazendo um campeonato muito bom. O Vini pedindo para a gente explicar como funciona o regulamento do mata-mata. Então, Vini, agora estão se classificando seis equipes para o hexagonal final. Elas se enfrentam em turno e retorno. São dez jogos. Uma conseguiu cabecear e ampliar o marco. A equipe, a aparecidência, venceu os tribunais do Tupi, né, Vital? É, no tribunal sim. No campo não, mas no tribunal sim, a aparecidência acabou ficando, sim, com a vaga, com a classificação. Combater a violência doméstica é responsabilidade de todos. Minas Gerais, governo diferente, Estado eficiente. Levantamento na área da URT, a subida de cabeça e o gol. Gol! Da URT, dois a zero faz a equipe da URT. Apareceu ali de cabeça, olhando para o céu, agradecendo a Deus. Agora recebendo o abraço dos companheiros. É, subiu ali bem de cabeça o jogador da URT. Tô tentando aqui descobrir quem é o camisa que fez ali o segundo gol da URT. Pra fazer dois a zero com vinte e cinco minutos do segundo tempo. O que era muito bom, Gelinek, agora fica ainda melhor para a URT. É verdade, Vital. Fica ainda melhor o cruzamento. Subiu sozinho ali o jogador da equipe de patos de Minas, no escanteio batido pela esquerda do ataque. Sem dificuldade nenhuma conseguiu cabecear.